A gente vê que o nono lugar dele o décimo lugar, décimo nono dependendo da desclassificação ou não, do Sebastian Vettel esse nono lugar dele é heróico, porque aquele carro não era pra chegar nos pontos. Eu tava procurando a foto também, de fato ele perdeu todos os badibas da lateral ali na pancada que ele tomou olha aí, na pancada que ele tomou do Lando Norris porque o Lando foi atingido por Bottas e a equipe deu uma remendada ali na bandeira vermelha dá pra ver até meu pai comentou comigo, mandou uma mensagem dizendo cara, olha a Red Bull colando com dureza com coisa tão sofisticada e ter de colar as coisas ali porque não tava dando não tava dando mesmo pra pra consertar nada e é assim que ele foi pra corrida desse jeito que ele foi pra corrida aí você imagina que a equipe trabalha muito em função desses badibas também do assoalho pra ter mais downforce a Red Bull tava brigando um pouco com downforce eles tinham tirado um pouco mudado a asa traseira pra isso e no fim das contas ele foi com um carro completamente desequilibrado pra corrida a gente percebeu o quanto ele tava brigando com esse carro durante a corrida tinha de frear muito muito tarde não conseguia seguir ninguém tanto que ele levou ali aquela briga com o Mick Schumacher depois foi meio no braço dele mesmo porque ele não tinha qualquer downforce qualquer equilíbrio pra brigar com ninguém né por isso até que ele não conseguiu uma recuperação maior na corrida apesar de no final das contas ele ter até pontuado foi bravo o Verstappen mas assim são duas corridas em que ele marca dois pontos então assim um prejuízo muito grande pro Verstappen nesse final de primeira parte de temporada Tchau